Para ouvir-te, ó Criador Me apresento diante de Ti Tua palavra manda, Senhor Para ouvi-la, eis-me aqui Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim, ó Deus A voz divina, que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor Ao meu desejo Renunciarei Para servir-te E te agradar E os preceitos Da Tua lei Quero contente Executar Teu servo ouve Fala Senhor O que requeres De mim, ó Deus A voz divina Que vem dos céus Teu servo ouve Fala Senhor Serve-te deste Meu frago ser Como instrumento Ao Teu louvor E Te servindo Quero dizer Servo inútil Sou a Senhor Teu servo ouve Teu servo ouve Teu servo ouve Fala Senhor O que requeres De mim, ó Deus A voz divina Que vem dos céus Teu servo ouve Teu servo ouve Teu servo ouve Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Assum Fala Senhor Amém A justiça Obrigado.